O MST e a empresa Suzano resolveram retomar as discussões sobre um acordo firmado em 2011 que previa o assentamento de famílias nas terras da empresa localizadas no extremo sul da Bahia. No mês passado, três fazendas da Suzano foram ocupadas pelo MST na região. A mesa de negociação vai contar com o Ministério do Desenvolvimento Regional e Agricultura Familiar. Todos nós vamos trabalhar pelo cumprimento daquele acordo, que nós queremos paz no campo. Todos os atores aqui querem paz no campo, queremos uma relação de diálogo para a solução dos eventuais conflitos. O respeito ao direito de propriedade será uma tônica desses atores aqui. A Suzano reconhece as obrigações assumidas naqueles acordos e agora vai discutir os modos e os meios de execução juntamente com o governo federal.